Jesus Cristo está na praça a ensinar, a pregoar, a curar e a alimentar. As mães não perdendo a oportunidade, pegam seus filhos e levam até diante do Mestre, para que o Mestre pusesse as mãos sobre as crianças. Os discípulos vendo tais atitudes das mães, repreendem essa ação. Daí lá vai o Mestre trazer um profundo ensinamento, palavras pesadas, palavras santas. Ele disse, deixa vir a mim as crianças, porque das tais pertencem o reino dos céus, deixem elas virem até mim. Parece que eles não entenderam a profundidade das palavras santas, a qual Jesus o proferiu. E olha que ele já havia anteriormente tentado falar acerca de ser como uma criança. Chega um momento onde os discípulos chegam aos pés do Senhor e perguntam, Mestre, quem é maior no reino dos céus? Jesus pega uma criança aleatória, coloca no meio de todo mundo. Diz, aquele que ser como essa criança, se portar como essa criança, ter a humildade dessa criança, esse sim, será maior no reino dos céus. E aquele que não ser como essa criança, não herdará o reino dos céus. Ele estava dizendo para ser como uma criança. Eles não entenderam, não compreenderam. Mas um homem, anteriormente a Jesus Cristo, estava separado a ambos luz do Senhor. Esse homem, ele entendeu o que é, o que era ser como uma criança. De repente, porque o coração dele batia na mesma sintonia que o coração de Deus Pai. Por isso que ele era chamado, o homem segundo o coração de Deus. Davi entendeu esse significado. Davi entendeu o que era ser como uma criança. Lá vai Davi, ele olha para os céus. E nos céus, ele deu um monte. Ele diz, quem subirá no ponte santo do Senhor? Quem estará no seu santo lugar? Somente aquele que tem as mãos limpas, o coração puro. Não entrega a sua alma à vaidade e não jura enganosamente. Ele dá a característica de uma criança. O ser, o como uma criança. Porque ele diz você, quem tem as mãos mais limpas, se não uma criança? De repente você vai falar, pastor, a gente não conhece as mãos sujas do meu filho. De barro, de sujeira. Não estou falando desse tipo de sujeira. Eu estou falando da sujeira do pecado, da iniquidade, as mãos sanguinárias que muitos levam. A criança tem as mãos limpas por causa da sua pureza. É a criança que tem o coração mais puro que possa ter nessa terra. É a criança que tem, leva esse coração puro, as mãos limpas, o coração puro. A criança que não entrega, não está nem aí com a tal da vaidade. E não é a questão de se cuidar, mas a questão é entregar a sua alma à vaidade. A criança não tem esse tal luxo. E a gente vive num tempo vaidoso, onde o grande filósofo do Senhor, grande Salomão, o grande rei Salomão, ele vai dizer, de vaidade em vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Foi Salomão que disse isso. Aonde nós vivemos um tempo, onde o homem tem entregado a sua alma à vaidade, mas a criança não tem ser mais verdadeiro que a criança. quantas gafas eu já passei por causa do meu filho, por ele ser verdadeiro. Porque a criança é verdadeira, ela não jura enganosamente. Então, Davi, ele dá as caras que tem risco de uma criança. Quem subirá no monte santo do Senhor? Quem estará nos céus? É aquele que tem as mãos limpas, é aquele que tem o coração puro, é aquele que não entrega a sua alma à vaidade, não jura enganosamente. Ou seja, é o reino dos céus pertence às crianças. Então, agora a gente compreende quão poderosa eram as palavras do Senhor, quando Ele falou, deixa vir as minhas crianças, porque nas paz pertence o reino dos céus. Então, nós entendemos agora as palavras poderosas do Mestre, quando Ele fala, nós devemos nos portar, ser como uma criança. Porque aquele que não é como uma criança, não poderá herdar o reino dos céus. Amém? Deus abençoe cada um. Estamos juntos nessa caminhada rumo aos céus.